O YouTube acabou de atualizar a métrica mais importante para todo YouTuber e essa métrica é nada mais nada menos do que a retenção. Ou seja, a gente conseguir saber exatamente aonde que o nosso público que está assistindo o nosso vídeo, onde ele continua assistindo, o que ele está gostando mais do nosso vídeo e o que está fazendo ele sair do nosso vídeo. Então, a primeira parte desse vídeo eu vou te explicar e ensinar em detalhes como analisar a retenção e na segunda parte eu vou te mostrar o que mudou, qual que é a novidade. Então, se você não tem certeza o que é retenção ou como analisar, não pula essa primeira parte porque senão não vai adiantar nada você saber o que mudou, se você não sabe o básico sobre retenção e, claro, como isso te ajuda a crescer o teu canal e teus vídeos. Então, chega de falar e bora aqui para a tela. Eu separei três vídeos para a gente analisar aqui no YouTube. Esse aqui é o vídeo que a gente vai analisar. Gravar a tela sem baixar. E o título é como gravar a tela do PC sem baixar nenhum programa para ele conseguir gravar, né? Eu estou dentro do YouTube Studio, eu abri as estatísticas de um vídeo, certo? E dentro das estatísticas eu vim em Analytics e, por enquanto, eu estou em visão geral, tá? E o que a gente vai ver é toda essa parte aqui, que é a parte de retenção de vídeo. A coisa mais importante é que se você é um youtuber e você não olha esse gráfico aqui, provavelmente, se você não está performando, é porque você não sabe como as pessoas estão consumindo o seu vídeo. E eu vou te ensinar a como ler esse gráfico agora. O gráfico aqui embaixo, ele te dá algumas informações. A primeira coisa que ele mostra é a duração média da visualização. Então, esse vídeo a gente pode ver aqui que ele tem dois minutos e ele está falando que a média que as pessoas estão passando assistindo é de 1 minuto e 23. Essa média, transformando em uma porcentagem, significa que todo mundo que abriu esse vídeo, a média assistida é de 59% de retenção. Todo mundo que abriu, 59% permaneceu assistindo. Basicamente, é isso que essa sessão aqui está te falando. Mas agora vamos para o gráfico, que é ele que tem a resposta do que está acontecendo com o nosso vídeo, se ele está bom, se ele está ruim e onde que está bom e ruim. Aqui a gente tem a parte vertical e aqui do outro lado a gente tem a parte horizontal. O que cada um desses dois caras representam? A vertical significa as pessoas. Por mais que eu tenha desenhado pessimamente, A vertical representa as pessoas, os usuários que clicaram para assistir o seu vídeo. E essa aqui embaixo significa o tempo, né? O tempo que as pessoas passaram. Isso aqui era para ser uma ampulheta. Mas basicamente, vamos fazer assim que é um reloginho, é o tempo que as pessoas passaram assistindo. Ou seja, aqui em cima, deixa eu até pegar aqui a nossa outra negocinha. Então a gente pode ver que quando eu abri esse vídeo, nos 0.00 segundos desse vídeo, tinha 101% de pessoas assistindo. E logo aqui já vem uma dúvida, Kaique. Como tem 101%, não era para ser só 100%? Quando um usuário assiste mais de uma vez o vídeo, a porcentagem fica acima de 100%. Ou seja, alguns usuários que estavam assistindo esse vídeo aqui, assistiram mais de uma vez ou voltaram o vídeo para assistir de novo. E isso resulta em uma retenção acima de 100%. E aí, se a gente vai decorrendo o vídeo, olha lá, 0.00, se a gente for um pouquinho para frente aqui, a gente pode perceber que em 4 segundos desceu para 84%. O que significa? Que passaram 4 segundos do seu vídeo, e já 16% das pessoas já saíram. E isso já é um dado muito importante para você. Em 4 segundos, você perdeu 16% de todo mundo que clicou. Então, o que pode ser que tenha gerado essa saída em massa de 16% das pessoas? Pode ser, por exemplo, a promessa da capa e do título. Então, você chamou as pessoas para o vídeo com uma capa e um título que dizia alguma coisa. Na hora que essas pessoas abriram o seu vídeo, pode ser que elas tenham percebido que elas não iam receber aquilo, ou está muito enrolado, demorando muito. Elas saíram desse vídeo para assistir ou procurar um ou outro. Então, isso pode resultar nessa saída. Uma outra coisa que pode ser responsável por isso, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Lembra dos 10 segundos iniciais dos vídeos? O YouTube está separando, está vendo essa faixinha? Daqui até aqui. Então, isso aqui é o YouTube separando os 30 segundos do seu vídeo. Porém, como a gente já, se você já assiste aqui o Escola há algum tempo, você sabe que eu falo que o mais importante são os 10 segundos. Para quê? Para a gente convencer a pessoa de que ela precisa continuar assistindo o nosso vídeo. Por isso que é tão importante os segundos iniciais. Porque se a gente perde a pessoa logo nos 4, 5 segundos iniciais, ou que seja, os 10 segundos iniciais, todo o trabalho que a gente teve com o nosso vídeo, edição, roteiro, enfim, tudo vai por água abaixo porque a gente não convenceu ela a continuar assistindo. Por isso que é tão importante os segundos iniciais. O YouTube separa os primeiros 30 aqui para a gente dessa forma, para a gente conseguir comparar com os outros vídeos de uma maneira mais fácil. E aí você pensa, tá bom, Então, se na minha linha vertical são as pessoas que entraram, e a minha linha horizontal lá de baixo é o tempo decorrido do vídeo, na teoria, as pessoas só saem do vídeo. Porque não tem muito como uma pessoa entrar num vídeo na metade, né? A menos que ela já tenha assistido um pedaço e deixou para depois. Então, vou até trocar de cor aqui, ó. Porque olha aqui, como pode a retenção aqui, tá aqui embaixo das pessoas saindo do seu vídeo, como pode do nada ela subir aqui para cima? E se a gente olhar, né, ó, a gente estava em 84%, e do nada a gente foi para 107%, muito acima de 100%, né? Que é o máximo de pessoas que reentram no seu vídeo. O que isso me indica? Se tem mais de 100% ou essas pequenas montainhas no seu vídeo, significa que são momentos de atenção. Em outras palavras, a sua audiência voltou para assistir esse momento, pausou para assistir esse momento, ou é alguma coisa que você fez que a sua audiência gostou. E como que você vai descobrir isso? Você simplesmente vai vir, vai clicar aqui um pouquinho na hora que está começando a subir a sua linha, e você vai dar play no vídeo. O que fazer é segurar a tecla Windows e a tecla G de gravação. E aí, ele vai abrir para mim essa tela aqui, certo? E tudo que a gente precisa se preocupar... Então, se a gente voltar aqui, a gente vai perceber que o momento que dá esse pico é exatamente a hora que eu falo as três teclas que você precisa apertar para abrir esse gravador que já tem no computador de todo mundo. Então, olha só. O Windows. E tudo que eu preciso fazer é segurar a tecla Windows e a tecla G, que você pode ver que me gerou aquele 107%. Ou seja, sempre que eu falo, mostro tela, isso eu já percebi do meu canal, e você tem que começar a analisar o seu. O que gera no seu canal esses picos de retenção? O que leva as pessoas a pararem e voltarem? Isso aqui é ótimo. E quando você descobrir isso, o que você vai fazer com essa informação? Você vai começar a adicionar mais desses momentos nos seus próximos vídeos. Afinal, você sabe que ajuda a retenção a subir de novo. Então, se eu tenho aqui uma outra retenção, olha só esse outro vídeo aqui, vamos supor. Eu começo a fazer o vídeo, ele começa a cair, ele começa a cair. Se eu trago esse ponto no meu roteiro, na hora que eu estou planejando o meu vídeo, eu trago ela aqui para cima de novo. Quando eu trago ela para cima, ela começa a cair de novo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer de novo. E assim, eu vou conseguindo manter as pessoas assistindo por mais tempo e aumentando esses dois números aqui. Por quê? Porque esses dois números são os principais responsáveis por recomendar mais o teu vídeo. Os principais responsáveis que dão os sinais para o algoritmo de que, ó, esse vídeo aqui, a galera está assistindo bastante, está assistindo mais, então vamos recomendar mais, vamos subir nas buscas e daí por diante. Mas, esse não é o único gráfico que você pode encontrar dentro do teu canal do YouTube. O próximo gráfico que eu separei para vocês é este aqui. Olha como, nesses primeiros 30 segundos iniciais, a linha ficou praticamente reta aqui, ó. Isso seria o ideal para o nosso vídeo. Todo mundo que entra se mantém assistindo. Então, qual que é a boa prática para a gente ver? Dá play aqui, ver o que aconteceu nesse momento que eu consegui manter as pessoas interessadas e quase nenhuma de sair desse vídeo, né? Se a gente olhar aqui, a gente inclusive pode perceber que, olha só, em 30 segundos eu consegui manter 85, né? Deixa eu até tirar aqui o desenho. 85% das pessoas que clicaram assistindo. Pausa esse vídeo, vai no teu último vídeo e descobre qual é a retenção do teu último vídeo nos últimos 30 segundos. A minha tá muito alta. 85%. Todo mundo que clicou 85% continuou assistindo. Se a tua tiver baixa, já é um sinal de que é por isso que o seu canal talvez não esteja conseguindo muitas visualizações, não esteja conseguindo ser muito recomendado e várias outras coisas que acontecem aí, né? E aí aqui a gente também tem, ó, um outro momento que dá uma leve subidinha e a descida normal. Então, essa é a outra coisa que eu queria te mostrar desse vídeo aqui. E a gente tem um terceiro vídeo, que é este aqui. E esse vídeo, ele tem uma queda muito, mas muito brusca logo no início. Então, esse vídeo, se você ler aqui o título dele, né? Youtuber 360, acesso antecipado. Ele é um vídeo de anúncio, ele é um vídeo de vendas, então é natural que ele não tenha, ele não foi pensado para YouTube, ele foi pensado para vender um produto, né? Vender o meu curso, que é o Youtuber 360. E a gente pode perceber que em 5 segundos, né? Nem isso, vamos colocar aqui, ó. Em 15 segundos, 70% de todo mundo que estava assistindo esse vídeo já saiu. Então, se o teu tem quedas muito bruscas, como essa, né? Essas cascatas gigantescas, o que significa? Alguma coisa muito séria aconteceu. E não necessariamente é um problema de roteiro, mas como eu te falei, é o objetivo desse vídeo. Qual que é? Você falou uma coisa na capa, a pessoa abriu, não recebeu, ou viu que não ia perceber, ou você só está fazendo uma publi, isso aqui geralmente acontece. E isso é um problema, porque vai matar o seu vídeo, né? Se em menos de 30 segundos, 90% de todo mundo que clicou no teu vídeo já saiu, isso está mandando um sinal muito negativo para o sistema atrás do YouTube, de que, meu, se todo mundo que eu mando vídeo, as pessoas clicam em 10 segundos já saiu, esse vídeo provavelmente tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo, porque senão as pessoas estariam assistindo. Então, talvez, o YouTube vai pensar, hum, acho que eu vou começar a compartilhar com um pouco mais de calma, né? Com um pouco mais de cautela esse vídeo, porque alguma coisa está acontecendo. Então, explicado agora o que é retenção, as coisas que você tem que ficar ligado, agora vamos para a novidade do YouTube, né? Essa nova atualização de retenção, que é uma das métricas mais importantes para qualquer criador de conteúdo. E olha só, eu vou clicar neste botão, ver mais, aqui, ó. Então, cliquei nesse botão. Quando eu clico nesse botão, ele abre para mim aqui só a tela de retenção. E até agora o que eu te expliquei de retenção é como que funciona essa única linha que aparece aqui, né? E essa única linha, ela está juntando todo mundo. Ela está juntando quem é inscrito e quem é não inscrito. Ela está juntando, por exemplo, quem é audiência recorrente e quem não é recorrente assistindo o seu vídeo. Vamos supor, por exemplo, que esse vídeo também foi impulsionado. Está juntando o que foi o público que consumiu através de anúncio com o público que consumiu que era orgânico do teu canal, que era inscrito. Essa linha que a gente teve até hoje, ela já era muito boa, porque é uma métrica muito boa para a gente entender o que está acontecendo com o nosso vídeo, como as pessoas estão consumindo o nosso vídeo. Mas ainda assim, ela não era ideal, porque ela junta todo mundo no mesmo balá e falou, ó, é isso aqui que esse povo está assistindo. Mas que povo? Quem é ou quem não é inscrito? Quem me assiste ou quem não me assiste? E agora o YouTube acabou de adicionar para a gente esse novo menu aqui, ó. Segmentos. Então todos, é o que a gente está acostumado, é esse que eu acabei de te ensinar. Porém, quando você entra, ele te dá mais opções. Vamos clicar no primeiro aqui então, ó. Inscrito e não inscrito. Quando eu clico, ele já divide para mim em duas linhas. E adivinha? É como os seus inscritos consumiram esse vídeo. E como os seus não inscritos consumiram esse vídeo. Então, por exemplo, olha aqui a primeira estratégia para você anotar e começar a utilizar no seu canal. Vamos supor que o seu objetivo principal é crescer o teu canal no número de inscritos. Vamos supor que você está lutando para conseguir os mil inscritos, para monetizar, é o que está mais difícil. Ou você está querendo mais a plaquinha, você está rumo à plaquinha de 100 mil inscritos. O que você vai olhar nesse gráfico? Você vai ver como que os seus não inscritos estão se comportando durante o seu vídeo. Eles estão saindo antes ou depois de quando você pede para se inscrever. O que você faz que os não inscritos talvez gostem mais para você fazer mais e incentivar eles a se inscrever e a ficar mais tempo no teu canal. Então, você está vendo como dá para a gente traçar várias pequenas estratégias só olhando retenção. E olhando esse gráfico, vamos descer aqui. A nossa linha azul é a de inscritos e a verde é de não inscritos. Que informação eu posso tirar disso? Os meus não inscritos, ou seja, pessoas que não me conhecem talvez muito bem, eles não assistiram quase nada do vídeo. Porque olha aqui, em 11 segundos, já estava em 30% que continuou assistindo. Enquanto os meus inscritos, no mesmo período, continuaram assistindo. 70% ainda estava assistindo. Ou seja, quem não é inscrito na hora que viu esse vídeo público no meu canal ou no meu site, automaticamente a maioria dele saiu. Então, eu sei que se o meu objetivo fosse conseguir inscritos, um vídeo como esse, claro que eu estou usando aqui um exemplo esdrúxulo, porque é um vídeo de anúncio, eu já sei que isso aqui não funciona para atrair público para o meu canal. Então, já fica aí um belo de um insight para os meus próximos vídeos. E um detalhe muito legal, né? A gente consegue, inclusive, puxar quantos não inscritos e quantos inscritos assistiram esse vídeo e fizeram esse gráfico de retenção. Então, olha lá, eu sei que a grande maioria não era inscrito que assistiu. E eu já vou te mostrar o porquê. Então, olha só, das 6 mil pessoas que assistiram que não eram inscritos geraram para mim uma retenção de 35%. Ou seja, um vídeo de 4 minutos, quem não me conhecia, quem não era inscrito no meu canal, assistiu por 1,33. Diferente de quem já me conhecia e era inscrito no meu canal. Dessas 200 pessoas, eles assistiram o dobro, né? De 4 minutos e 20, né? Do vídeo total, ao invés de 1,33, foi 2,31. Mas, vamos continuar aqui. A gente também consegue filtrar por espectadores novos e recorrentes. Kaique, não é a mesma coisa que inscrito e não inscrito? Não. Espectadores novos são pessoas que acabaram de conhecer. E aqui a gente não está levando em consideração se ela está ou não está inscrita. E recorrentes, às vezes você tem um canal que as pessoas não se inscrevem, que as pessoas não clicam para seguir e não tem problema. Por quê? Porque essa métrica aqui vai saber quem sempre te assiste, independente de estar inscrito ou não, e quem é literalmente novo e está te vendo pela primeira vez, independente de ser inscrito ou não. Isso ajuda muito alguns nichos que têm essa dificuldade de converter inscritos. Mas, eu vou clicar aqui e olha só a diferença. Então, olha lá. Quem é novo aqui é a linha verde. Quem é novo é a linha verde. E os recorrentes é a linha azul. Então, olha como muda. No anterior, eu tinha descoberto que não inscritos quase não assistiram o meu vídeo. Quando eu virei aqui e falei, olha, eu não quero ver inscrito. Eu quero saber quem já me assiste e quem acabou de me conhecer. Olha como mudou completamente o gráfico. Quem não me assiste assistiu bastante do vídeo. Assistiu 70% desse vídeo. Diferente de quem é recorrente, quem está sempre consumindo os vídeos do Escola. E por que será, então, que quem está sempre assistindo os vídeos do Escola, na hora que viu esse vídeo aqui, não assistiu quase nada? Provavelmente, porque já me ouviu falando do meu curso Youtuber 360, já sabe o que tem nele e na hora que abriu e viu que era só falando do 360, simplesmente fechou o vídeo. Então, não é um problema. Então, olha a importância de eu cruzar esses dois dados. Se eu levasse em consideração só o que está inscrito e não inscrito aqui, o que eu ia falar? Hum, fazer vídeo para quem não é inscrito, ou seja, quem acabou de me conhecer, não faz o menor sentido. Não posso fazer mais anúncio desse tipo. Porém, na hora que eu viro aqui, eu descubro que, não, 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 peraí, independente se a pessoa está inscrito ou não, se essa pessoa me conheceu agora ou não. Eu descobri que a maioria que me conheceu agora continua assistindo. Eu sei que é um pouco confuso e as palavras são muito parecidas, mas eu espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio até aqui e a importância de olhar esses dois, esses dois caras em conjunto. Mas, não terminou, porque a gente também tem aqui tráfego orgânico e tráfego pago. Tráfego orgânico é tudo aquilo que você faz sem nenhum investimento. Então, postou no teu canal, virou público o que o YouTube está mandando, o que está vindo da busca, da home, dos sugeridos ou até mesmo da própria Google ou de origem externa, mas sem você colocar dinheiro. O tráfego pago é quando você paga para impulsionar um vídeo ou faz uma campanha para esse vídeo e ele vira um anúncio. Então, vamos clicar no botão e vamos ver o que ele está falando agora aqui para a gente. Então, vamos lá. O verde, anúncio em vídeo pulável. Então, quem veio de um anúncio pulável, a gente pode ver aqui que saiu logo depois dos 5 segundos do anúncio pulável. e o orgânico se manteve assistindo. Como é um anúncio, eu tenho que ver mais métricas porque se eu olhar simplesmente ah, no anúncio pulável todo mundo pulou. Então, não vale a pena fazer isso. Não é assim que funciona. A gente tem que ver, por exemplo, desse anúncio pulável, quantas pessoas converteram em venda lá do curso YouTuber 360. Do meu tráfego orgânico, quantas pessoas converteram. E aí cruzar com o valor que foi investido desse anúncio pra saber se vale ou não vale a pena usar esse tipo de anúncio. Então, de novo, por isso que é tão importante a gente cruzar e entender os dados do nosso canal. Porque se eu só olhasse essa métrica, eu ia falar, pô, 5 segundos, todo mundo pulou e já era. Não vale a pena investir em anúncio, nunca mais vou gastar dinheiro. Não é assim que funciona. Quanto mais métricas, mais respostas a gente tem do nosso canal. E me conta aí embaixo, você vai correr no teu canal ver como é que tá, se tá igual, se tá diferente essas duas métricas? Assim que você ver, volta aqui nesse vídeo e comenta pra gente ver qual que é a média do YouTube Brasil. Inclusive, vou deixar um convite aqui pra você, tá? Toda segunda e quarta à noite, tá rolando live gratuita, cheia de conteúdo, aula mesmo, aqui no Escola para YouTubers. Então, se inscreve, ativa a notificação e já bota aí que segunda e quarta é dia de ao vivo, é dia de aula, de estudar o YouTube você comigo. A gente se vê então na nossa próxima aula, nas lives e tchau!